Música Breve o dia Fim dará Quando Cristo Voltar E a noite Não Existirá Jamais A trompeta Sua Adão E a senhora Seu Cristo Arão A cidade Santa Santa Do Senhor Virá Virá O Senhor Todo Todo Virá Do Virá E eu Santo 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 Elijah Aleluia Minha energia final Quando Cristo glorou Minha noite não Existirá Jamais Aperar caminho Cheio de dentes E aflições Para quem não aceitará Para mim Virá O Senhor Todo ano Tu querá E eu irei Para a nova Jerusalém E o que nos reúna a voz O povo de Deus Obrará o Senhor Santo, Santo, Santo Príncipe da paz Será o que todos iremos cantar Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL